Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo, guys, tô hoje mais um dia, mano, desculpa a demora aí pessoal, como uns ficou sabendo eu quebrei o pé, praticamente ali, e praticamente tive que ficar de repouso aí 3, 4 dias aí sem poder me mexer direito aí, na verdade eu tenho 2 meses sem poder pisar no chão com o pé esquerdo, mas tamo aí, tamo voltando, tô colocando em dia tudo aí, brinde, entregando brinde, mandei bastante brinde, mano, temos 900 dólares, 900 bonus points, vai sair muitos vídeos aí nesses próximos dias, vou tentar fazer um vídeo, um sorteiozinho aí pros vídeos, beleza? Também rolarem com os brindes, tá sendo muito brinde, cara, tendo que tirar muito brinde pra vocês, mano, 900 bonus points, 900 dólares, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esses 900 bonus points aqui pra outro vídeo e vamos abrir hoje com 900 dólares, cara, é muito dinheiro, vamos fazer o que? 900 dólares, da caixinha do Felipeira, bora lá pessoal, vamos abrir 900 dólares só da caixinha do Felipeira hoje, vamos ver o que vem pra gente, eita, o site caiu, atualizar? Minha net tá ruim hoje, velho, pra ajudar, 900 dólares a caixinha do Felipeira, bora lá, mano, sair daqui com uma cobalt eu tava feliz, é mais do que a gente começou, ainda tem o bônus, então, cara, olha lá, ela ficou do lado, cara, cara, 44, a caixinha do Felipeira, sinceramente, toda vez que eu fiz vídeo abrindo só ela, todas as vezes eu profitei, não sei se hoje vai ser igual, vamos ver, cara, mas, vamos ver, vamos abrir mais duas vezes de 10, depois a gente vai abrir de menos aí, duas, três, quatro, beleza? Gastamos metade do saldo aqui, 10 dólares a metade, e vamos ver o que veio, por enquanto nada bom, cara, 47, não, perdemos 200 dólares, cara, é, perdemos 200 dólares na caixinha do Felipeira aí nessa brincadeira, vamos ver o que veio aí, o que que vem agora? Fever Dream Felipeira 2, vamos ver Faca, 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 faca Hummm Cara, do lado de duas M9, sanduí de M9 é de ferrar, hein, mano, sanduí de M9 com recheio de P250 Vamos pra 3 aqui agora A gente veio Cara, eu sempre profitei na caixa de Felipeira, pelo jeito hoje a caixa de Felipeira não tá dando bom pra gente Às vezes não foi uma tática boa gastar 400 dólares de começo Provavelmente nunca é, tá? Se você começar a abrir uma caixa muito cara assim, o bom é quanto mais saldo você tem, mais caixa abrir Só que vocês sabem, começa ruim o saldo, fica ruim, o vídeo é muito grande, então eu sempre tento dar uma arriscada aí Muitas vezes dá bom, muitas vezes dá ruim Mas é aquilo, o importante é testar as caixas pra vocês, ver que caixa tá legal, que caixa tá ruim de abrir Headline de 61 dólar, cara, que isso, cara Essa headline é cara, 61 dólar Bom demais Achei que fosse tão caro assim não Vamos ver aqui Vem agora Passa, 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 passa Nossa, se passasse, cara, eu fico em cima da linha 58, Glow Sport, não tinha visto ela 28, 77 Cara, não pagou porque tá cara as caixas, as caixas tá caras Mas 78 ali, 40% É, foi profit, contando que o bônus é profit Se não foi profit, a gente perdeu uns 5 dólar 7 dólar, deu ruim 3 caixinhas do Felipeiras, 3 última Vamos ver Dá pra ver mais uma se vender alguma coisa Só que não Hum, bem ruim Vamos ver o seguinte 20 dólinho, vamos abrir aqui A unha up 4 a unha up Vai que vem com, né Vai que vem Então 440 dólar Eita, do lado de 3 já pensou, mano Moda rápido Não 2 dólar Pra 200 1% Um pouquinho menos, na verdade Bora lá Só que não Cara, começamos com 900 dólar Temos no inventário 450 Cara, foi ruim Perdemos 50% O bônus é 40% Ou seja, a gente tá no prejuízo aí de uns 20% do valor Se você vem aqui no CSBonet Código Warfriend, beleza Deposita aqui 600 dólar Você vai ter 840 Não, então foi mais Foi mais prejuízo 650 É, 640 645 aqui Você teria 900 Ou seja, a gente tem 445 A gente tá 200 dólares no prejuízo Não é bom 190 dólares Vamos tentar recuperar, pessoal Bora Pessoal, tudo ou nada Vamos tentar sair com tudo ou nada aqui hoje Tudo ou nada Arriscando mesmo Bora lá O que que eu fiz Tudo ou nada 50 dólar E veio pra nós 18% e veio, hein Eu confio, cara Eu confio Hum Vamos de novo Vamos de novo Bora lá Eu confio, cara Confio que vai vir Arriscado demais 14% Porém, se vir, mano É um profit O que que eu tô fazendo Não é inteligente, pessoal Tô arriscando Eu podia vender tudo E tentar upgrade Era muito mais seguro Muito mais recomendado Olha lá Caramba Se eu tivesse fazendo com 30% Eu tinha pegado duas vezes já, véi Horrível, mano Horrível, horrível Prejuízo, hein Prejuízo Aí eu Aí eu joguei mal Vamos ver 15 Nossa, aqui não Pessoal, vamos fazer isso aqui A gente vai vender tudo 190 dólares 200 Agora a gente perdeu Agora a gente perdeu muito Foi um prejuízo gigantesco 5, pessoal 5 lula Torcei pra vir uma Fightcept aqui Uma One Tide Dá uma recuperada Uma Poseidon Uma Blaze Não veio Nossa, foi muito ruim 200 do que a gente gastou Veio 60 dólares 28 dólares Eita, mano A gente tá zicado, cara Não, calma aí, pessoal Tudo ou nada, mano 10 Só vai Vai vir, cara Vai vir Se vir eu dou a win Se vir eu dou a win Se vir nessas duas aberturas aí Eu dou a win no upgrade 10 Veio Veio Nossa, mano Veio, não acredito, guys Veio, 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 veio Mano Eu falei Vou ter que dar a win no upgrade Se a Itra parar por aqui A gente tá zicado Tá com azar Pra não sair sem nada Mas eu vou dar a win no upgrade Falei Falei É falado Falou Tá falado É a win no upgrade 400 pra 650 Que com o bônus Seria sair o Profit nosso Então, mano Tá aí Carambit Ih, perdão Nossa, mano Que zica Guys Quando você Não tá com sorte Tá dando ruim, mano Para Deixa ali a poça Depois eu tiro Que você tirou Sacou já, velho E com bônus ali Teria Com bônus ali Com brinde Já sai no Profit Então, mano Ó Arrisquei Me ferrei Mas tá isso, velho É isso Nem sempre dá É isso, pessoal Quem gostou Poder deixar aquele like Se inscrever Eu agradeço, pessoal A gente tá com o canal no TikTok Vai começar a sair bastante vídeo E brinde no TikTok Pra vocês, beleza? Todas as comprovações de entregas Vão ser pelo TikTok Lá agora Porque fica mais fácil Que ficar flotando O canal do YouTube Com isso, beleza? É nóis, valeu